7 Corujas Mais Incríveis Que São Únicas No Mundo Número 7. Coruja Buraqueira A Coruja Buraqueira, também chamada Caburé do Campo. Corujinha do Buraco, recebe esses nomes por viver em buracos cavados no solo. Embora seja capaz de cavar seu próprio buraco, prefere os buracos abandonados de outros animais, como os dos tatus. É uma coruja terrícola e de hábitos de eunos, embora tenda a evitar o calor do meio-dia. Ocorre do Canadá à Terra do Fogo, bem como em quase todo o Brasil, mas com exceção da Amazônia. Tais aves chegam a medir até 27 cm de comprimento. Tem a cabeça redonda, seus olhos são amarelos brilhantes, as asas são, geralmente, marrons com várias manchas amarelas. Eles são conhecidos por fazer 17 sons diferentes. Número 6. Coruja de Orelhas Cumpridas A Coruja de Orelhas Cumpridas, também conhecida mais informalmente, como a Coruja com Chifres Menor ou a Coruja de Gato, é uma espécie média de coruja com uma extensa gama de reprodução. Esta coruja mostra uma parcialidade para habitados semi-abertos, particularmente na borda da floresta, pois eles preferem pousar e aninhar sem áreas densas de madeira, mas preferem caçar em áreas abertas. É um predador um tanto especializado, concentrando sua dieta e quase inteiramente em pequenos roedores, que geralmente compõem a maior parte de sua dieta. Essa espécie é uma coruja com tufos de orelha erétil geralmente proeminentes, posicionados mais perto do centro da cabeça do que em muitos outros tipos de coruja. Número 5. Coruja Oriental Também conhecido como Coruja Esquerque ou Coruja Oriental, é relativamente comum no leste da América do Norte, do México ou Canadá. Habita a maioria dos ambientes florestais em sua área e, mais do que qualquer outra coruja em sua área, adaptou-se bem ao desenvolvimento feito pelo homem, embora frequentemente evite a detecção devido a seus hábitos estritamente noturnos. Graças ao seu pequeno tamanho e camuflagem, eles são ouvidos com muito mais frequência do que são realmente vistos. O chamado dessa coruja é assustador e, embora não sejam muito grandes, seus sons enchem a noite. Número 4. Coruja Gavião A coruja gavião, é uma espécie de ave estrigiforme da família Estrigidae, viver no norte da Eurásia América do Norte. Ele deve seu nome ao fato de se assemelhar um gavião ou um falcão, devido às suas longas asas pontiagudas, cauda longa e cabeça achatada. É um caçador ativo durante o dia e muitas vezes assombra sua presa, inclinando-se para a frente de um puleiro visível. Seu voo é estável e direto, com rajadas tremolantes curtas que se altername, e exibições rápidas de agilidade ao capturar pequenos pássaros no ar. Geralmente caça em um puleiro, mas às vezes patrulha lentamente do ar, paira e depois ataca suas presas, especialmente as ratazanas, embora também caça mamíferos maiores. Número 3. Coruja lapônica. Em termos de envergadura corporal acredita-se que a coruja lapônica possa superar a bufo real. Muito do seu tamanho é se deve às suas penas, que são muito macias, a sua cauda longa, a cabeça é grande, mas com um corpo mais leve do que a maioria das outras grandes corujas. As aves adultas têm uma cabeça grande, arredondada, com um rosto cinzento e olhos amarelos com círculos escuros ao redor deles. As partes superiores são cinzentas com barras pálidas. Esta coruja não tem tufos nas orelhas e tem o maior disco facial entre todas as aves de rapina. Os machos são geralmente menores que as fêmeas, como na maioria das espécies de coruja. Número 2. Coruja de Blackstone. A coruja de Blackstone, ou Bubu Blackstone, a maior espécie viva de coruja, é um subgrupo de corujas águia especializadas em caçar em áreas ribeirinhas. Vive no leste da Sibéria, na Manchuré e nas ilhas do norte do Japão. A coruja de pesca passou por uma série de adaptações morfológicas especializadas. Suas pernas não têm penas e seus dedos têm garras muito longas e curvas que permitem pescar facilmente. Essas corujas são principalmente ativas ao amanhecer e ao entardecer. Mas durante o período de criação dos filhotes, elas são susceptíveis de serem vistas caçando ativamente até por um dia inteiro. Caça apenas com a visão, porque não possui um sistema auditivo tão desenvolvido. Número 1. Coruja das Neves. A coruja das neves ou coruja do Ártico, mede entre 53 e 65 centímetros de comprimento, com uma envergadura entre 1.25 e 1.50 metros. Pode pesar de 1.8 quilogramas até 3 quilogramas. Apresenta de morfismo sexual, o macho adulto é visualmente branco puro, enquanto a plumagem das fêmeas é ligeiramente mais escura, o que lhe garante uma melhor camuflagem quando se encontra no solo fazendo ninho. Os imaturos possuem manchas negras no abdome. Sua plumagem é grossa, pesada, bem adaptada ao ambiente norte do círculo polar ártico. Onde sua dieta é muito variada, incluindo peixes e aves de tamanho médio, embora a parte mais importante de sua dieta seja composta de libres. É muito bonita. Se você gostou do vídeo, dá-lhe um gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho